Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e no vídeo de hoje finalmente vamos falar sobre o kit de mini de botique de O Boticário Tô usando esse kit de minis há bastante tempo já e alguns produtos inclusive já estão finalizando, alguns já finalizaram e nada mais justo Quer dizer, finalizaram quando vocês assistirem a este vídeo, né? Porque ainda tem produto aqui dentro pra eu contar pra vocês tudo o que eu achei das minhas considerações sobre esse kit aqui Que é chamado de kit completo, botique, tá? É um kit de minis, é um kit de viagem, digamos assim, de botique de O Boticário e eu vou contar agora pra vocês tudo o que eu achei Então, quer saber o que eu achei desses produtos que vem aqui no mini kit já? Tá? Fica aqui nesse vídeo, deixa o joinha pra mim, olha só, o dedinho aqui é de escrever se mais a pessoa tá pedindo joinha Ou seja, então curte, se inscreve, compartilha esse vídeo pra quem quer ter mais informações Pra realmente ver se vale a pena ou não investir no kit completo de botique Então, vem comigo que eu conto tudo agora pra vocês Anotei tudo o que eu podia sobre a linha aqui no meu planner, tá? Tudo o que eu compilei, né? Não o que a marca diz sobre o produto, mas o que eu compilei sobre o produto A linha Botique, gente, é uma linha muito incrível, cheia de tecnologia envolvida, tá? Tecnologias aí importadas, inclusive Então, é uma colaboração de O Boticário aí com marcas importadas O produto diz aqui que ele é importado de Lisboa, tá? Então, coisa boa demais, todo um produto cuidado aí A Joesky Itamura fez vários vídeos também sobre a linha Ela foi aí garota propaganda, tá? Também da linha e tudo mais É o produto Crush Free Vega, tá? E, como eu disse, no kit vem cinco produtinhos Dentre eles vem o gel de limpeza nutritivo Vem o tônico micelar Vem também o sério de alta potência ácido e alurônico Vem o creme de ácido e alurônico pra a pele do rosto E também vem o Yalo mais cafeína Que é um creme concentrado para a área dos olhos, tá? Vou abrir pra vocês poderem ver como é que vem o kit Que eu coloquei os produtinhos todos aqui no lugar Eu, hoje que tô gravando esse vídeo, já estou usando esse produto há um mês Esses produtos, e sim, eles estão dando pra uso de um mês E alguns vão dar até pra mais, tá? Essa é a minha realidade, o jeito que eu uso Então vai dar pra mais Os produtos de... que eu dividi pra rotina diurna e noturna da minha skincare O Serum é o que acabou mais rápido Mas também ele vem pouquinho o produto Mas vamos falar sobre um a um e o que eu achei na minha pele Lembrando que eu tenho pele oleosa, sim, com tendência à acne E que eu visito sempre a minha dermatologista Pelo menos uma vez ao ano eu visito a minha dermatologista Porque é muito importante você visitar o seu dermatologista Pra saber o seu tipo de pele Pra saber quais produtos ele indica pra você e quais produtos não Quais são os produtos melhores pra serem usados no seu tipo de pele e tudo mais, tá? Voltando, como eu sempre digo pra vocês No que eu achei, eu dou as minhas considerações sobre o produto ou os produtos E dessa vez a gente vai falar sobre este kit de botique, de oboticário Então vamos começar pelo gel de limpeza nutritivo Que é essa bisnaguinha aqui, muito fofa, tá? A bisnaguinha é feita com plástico vegetal E vem 50 gramas de produto Isso mesmo, 50 gramas de produto, tá? Ele diz aqui que limpa e prepara a pele Ele tem vitamina B5 na composição, tá? E o que eu achei desse produto? Ele é um produto líquido, como vocês podem ver, tá? Ele tem uma textura gel, mas eu diria que com a textura aqua gel Ele é mais líquido do que muitos produtos de limpeza facial Que realmente tem essa proposta de gel, tá? Mas gosto bastante dessa consistência Se assemelha à consistência do gel de limpeza da Vichy O Norma Derme, que eu gosto bastante também E sim, ele tem uma limpeza que eu não diria suave nem adstringente É uma limpeza na medida, tá? E eu gostei de inserir esse produto na minha rotina da manhã Porque ele diz que limpa e prepara Então ele limpa a minha pele ali dos creminhos noturnos que eu usei E já deixa a minha pele pronta pra receber a make Pronta no sentido de quê, né? Lógico que eu vou passar meu primer, meu hidratante, meus serums Mas ele já me dá um quê a mais ali de preparação pra minha pele Como eu disse, tenho pele oleosa e não senti que este produto me trouxe mais oleosidade Ou diminuiu a minha oleosidade Deixava a minha pele bem gostosinha Ali, como eu disse, na medida certa pra ser preparada para o meu dia A marca recomenda que nos primeiros usos vocês utilizem esse produto dia sim, dia não Porque ele pode dar uma certa ardência na pele, tá? Até você acostumar Digo que eu não senti isto com este produto específico da marca, tá? Senti com outros que eu vou encontrar pra vocês Mas gostei bastante do jeito que esse sabonete atuou na minha pele, tá? E como todos os produtos da linha foi um ponto que eu ressaltei A fragrância é quase nula Tem uma fragrancinha no gel de limpeza, mas é quase nada Ou seja, não vai incomodar quem tem aí sensibilidade ao fatio Vamos seguindo, eu vou falar agora do tônico micelar pré-bióticos, tá? Ele vem com 100ml, é um produto totalmente líquido, bem aquosinho Como uma água micelar E eu uso ele justamente nesse passo aí, como água micelar na remoção da minha make Vocês sabem que eu gosto de fazer uma mega limpeza na minha pele quando eu tô maquiada Então eu uso um lencinho demaquilante com demaquilante bifásico Eu removo toda a minha make Depois eu sempre venho com uma água micelar E a depender do dia eu uso uma distringente Que é o meu distringente da Fenza de carvão ativado, que vocês já sabem, tá? Mas vamos voltar para o tônico micelar Esse produtinho é totalmente aquoso E com esse produto sim, eu senti aquela ardência que eles pedem Para ter um pouquinho de cuidado com o gel de limpeza, tá? Senti nos primeiros usos que ardia a minha pele Eu não digo nem a região em volta dos olhos Mas sim a pele em si As maçãs ficavam ardidinhas, o meu nariz ficava ardidinho Mas depois de uma semana de uso Eu já não sentia mais nenhum tipo de ardência O produto se comportou muito bem Como qualquer água micelar ou tônico micelar Ele diz aqui que purifica e protege Por isso que eu gosto sempre de usar água micelar Na rotina de remoção da make Para remover ali os últimos resquícios e tudo mais Esse produto aqui tem prebióticos na formulação E também pode ser usado como tônico Já que ele vem com essa função de ser tônico micelar Deixa eu ver se eu perdi alguma coisinha E como o restante dos produtos da linha Não senti muita fragrância Realmente fragrância basicamente nula, tá? Vamos agora para o Serum O Serum, gente, vem nessa embalagem muito fofa É o Serum de alta potência de ácido hialurônico E ele vem com 10ml, tá? É um mini conta-gotas E deixa eu tentar pegar aqui para mostrar para vocês a textura do Serum Porque esse aqui é um dos produtos que está quase lá Nossa, não quer nem sair mais Ele está muito finalizado Deixa eu tentar ver se vocês vão conseguir ver a texturinha dele Porque não saiu quase nada Porque ele está na rapinha do tacho Aqui, olha só Não sei se vocês conseguem ver a textura dele É uma textura de Serum, realmente Não é um Serum líquido, líquido, líquido Olha como ele escorre Mas ele vai escorrendo bem lentamente Então eu pontuei que esse produto Ele é um Serum, mas ele é um Serum mais encorpado, tá? Também não sinto basicamente fragrância nenhuma Ele é um pouquinho pegajosinho, tá? Quando você está espalhando Ele espalha e ele vai fazer uma película na sua pele Sim, você sente a película ali na sua pele Sua pele vai ficar um pouquinho pegajosa Mas para mim que tenho pele oleosa Não é nada que eu fique sentindo Você vai sentir que está pegajosa Se você ficar pegando na sua pele Mas no sensorial normal para viver a vida Você não vai sentir E você, inclusive, consegue visualizar Que formou uma película na sua pele, tá? Um ponto importante que eu tenho para ressaltar Sobre este produto em específico Sobre o Serum de Ácido e Alurônico Ele não funciona bem com outros produtos mates Sendo aplicado por cima dele Por exemplo O meu protetor solar toque seco da La Roche Posse Não funciona Se você põe um protetor solar de toque seco De toque limpo Em cima desse produto Ele vai simplesmente esfarelar inteiro Ou seja, sendo assim Você vai perder o benefício do seu Serum E você também vai perder o benefício do seu protetor solar Então já fica de dica para vocês Que querem comprar este produto específico O Serum de Alta Potência Ácido e Alurônico Ele vai esfarelar se você só usa protetor mate, tá? Como é protetor da Nivea Que é um protetor que já dá um certo vício Não é totalmente toque seco, toque limpo Ele diz ali que controla a oleosidade Mas ele não é toque seco, toque limpo Ele funciona bem Muito bem Inclusive hoje estou usando Então assim Funciona belíssimamente bem, tá? E depois que você faz toda a sua rotina Aplica seu protetor solar Você já não sente mais o produto Ele também absorve super rápido Como vocês podem ver Mas vocês conseguem ver O vício e a película Que ele forma, tá? Na pele Vamos lá Como eu disse Não sei se eu falei, mas já falando Eu incluí esse produto na rotina da manhã Eu usava ele sempre na rotina matinal Vamos começar agora a falar da minha rotina noturna E eu vou enaltecer o creme de ácido e alurônico Da linha Boutique Sim Isa, você tem pele oleosa Não seria melhor um gel creme? Não sei Porque não testei o da marca Mas o creme não pesou E não produziu mais oleosidade Na minha pele que é oleosa Ou seja A minha pele Continuou uma pele bonita De cutis bonita E esse produto É um produto Que deixa a pele Muito bonita, tá? Aplico sempre à noite Vou mostrar pra vocês Como é que já está Aqui o meu Já está bem fundinho Está quase lá nos finalmentes Esse produto É um produto que vem com 15 gramas Então sim Estou conseguindo usar Durante o mês inteiro E olha que eu passo Uma quantidade generosa É um produto que ele também forma Minha mão está limpa, tá gente? Vou pegar aqui um pouquinho Para vocês verem Consistência, textura Ele é um creminho, tá? Mas ele é um creminho Que ele é denso Na medida Não é como Vamos aqui Comparar ao creme nível de latinha Tá? Da latinha azul Não Você sente Uma certa densidade Mas você sente Que quando você aplica Sua pele Fica automaticamente Muito macia Ele também dá Um viço Mas eu sinto Que é um viço Menor do que o viço Do serum Tá? Ele dá um viço E combina muito Com qualquer tipo De base Que você vai usar Seja ela mate Ou hidratante Tanto que já saiu O vídeo aqui no canal De make completa Com o Boticário E eu usei Esse produto Aqui Como o meu Primer O meu hidratante Porque eu não tinha Primer da marca E como a base da marca É uma base Mate Não teria como Usar com o meu Serum Para não esfarelar Então eu optei Por usar O creme De ácido hialurônico E minha pele Ficou bonita Durante o dia todo Minha base Ficou bonita Tipo Esse creme É incrível Tá? E Também Como os outros produtos Fragrância Praticamente nula Ou seja Para quem é sensível A fragrância Maravilhoso E não Não me deu espinhas Não me deu Nada Tipo Não fez brotar espinhas O que é mais maravilhoso Um creme Que é um creme Relativamente Denso Se comparado A Serum E a Geo Geo Creme E não Não me deu espinha Não me deu cabocinhos Não me deu bolinhas É incrível Esse creme De ácido hialurônico De Boticário Por isso Que eu tenho Que ressaltá-lo Vamos pro último produto Da caixinha Que é O hialo Mais cafeína Que é o creme Concentrado Para a área dos olhos E aqui Mais Um produto Muito bom Ele disse que Vai até as rugas Profundas Gente Isso É balela Das marcas Por favor Não acreditem Nisso Tá? Mas isso daqui Vai te ajudar Muito Muito A manter A região da olheira Hidratada E uma região De olheira Hidratada Meu amor Faz com que O seu corretivo Funcione muito bem Com que ele adeira Com que ele fique Durante o dia todo Com que ele Pare de acumular Que ele craquele E tudo mais Tá? Então hidratem o rosto Hidratem a região da olheira Hidratem a sua pele Porque como eu sempre digo Olhosidade Não tem nada a ver Com hidratação Meu amor Então hidrate a sua pele Tá? E vamos lá Esse produtinho aqui Ele tem 7,5 gramas 7,5 gramas E Pra quem quer testar E até mais do que testar Esse produto É O suficiente Tá? Lembrando que eu só Estou usando este produto Na rotina da noite E Ainda tem produto Pra caramba Aqui Vou pegar aqui também Um pouquinho dele Pra vocês verem E o que é que eu acho Desse creme Tá? Ele Eu sinto que ele Tem a consistência Mais fina Mais maleável Do que o creme Tá? Pro rosto inteiro Eu sinto isso Mas ao mesmo tempo Eu sinto que ele é Tão macio E absorve Tão bem Quanto o creme Pra todo o rosto Tá? Também não tem Muita fragrância O que é sensacional O que é ótimo Não tem muita fragrância Não Esse daqui Eu não sinto Fragrância nenhuma Na realidade Ele tem um leve Fundinho Mas que deve ser Da mistura dos produtos Tá? Eu não sinto fragrância Nesse aqui especificamente E Pra área dos olhos Isso é incrível Né? Porque geralmente Produz com muita fragrância Para a área dos olhos Costumam irritar Os olhos As fragrâncias Costumam irritar muito Não só os olhos Mas a pele Como um todo Então não ter fragrância Neste produto É simplesmente Sensacional Senti que A minha olheira A minha região Da olheira Fica muito mais hidratada Senti que Os corretivos Têm se comportado Muito melhor Tá? Muito melhor Corretivos que Acumulavam Ou alguns Se acumulavam bem pouco Começaram a acumular Menos ainda Porque sim Eu tenho muitas Linhazinhas Vocês conseguem ver Eu tenho muitas Linhazinhas finas Muitas linhas de expressão Porque gente Eu amo sorrir Quando eu sorrio Eu contraio toda essa região Né? Porque eu só Encontrar tudo Então assim Mais um que é incrível A linha Gente Não é barata Principalmente se você For comprar Os produtos Full size Não são baratos Tá? Quando eu comprei O kit Eu peguei logo Na promoção De lançamento E eu paguei 147 reais E hoje Ele se encontra Por 184,90 Bem mais Bem mais Bem mais em conta Do que se você For comprar Todos os produtos Da linha Separados Os produtos Full size Como a gente Sempre quer testar E olha a mosca Passando toda No meu vídeo No meu vídeo Eu sempre digo pra vocês Com o ácido Condico Condico Não sei falar direito Porque é um ácido Que é um ácido Que auxilia É um cero Que auxilia A minimizar Manchinhas E marcas Na pele Então eu queria Que tivesse uma opção De kit Com este ácido E não apenas Com o Hialurônico Mas Pra mim Que eu queria testar Esta linha Eu já sei Quais são os meus Queridinhos da marca E futuramente Se eu vier A Comprar Os tamanhos Full size Eu já sei Qual eu escolher E com certeza É o Ácido Hialurônico Em creme E o Hialo Mais cafeína Para a área dos olhos Porque são Produtos perfeitos Não que os outros Não sejam bons Mas Eu tenho Ger de limpeza Que me satisfazem Principalmente Para o preço Dos produtos Full Tá Bem como O tônico micelar Eu tenho produtos Tanto de marcas Mega conhecidas Como de marcas Mega caras Como de marcas Mega baratinhas Que me satisfazem Muito bem Para o preço Desse tônico micelar Eu consigo Substituir por N's outros Que tem um preço Mais acessível Que vão me dar A mesma resposta Que esse me dá Então assim Não seria Um produto Que estaria Assim no meu top Para comprar Dos produtos Da linha Botic Tá O serum Vocês já sabem Que eu tenho Essa ressalva Por ele esfarelar Com outros Produtos Que sejam Mates Mas realmente Os produtos Em creme Foram os que Me ganharam Quem diria A pessoa de pele Aliosa Aqui Enaltecendo Produtos Com formulação Em creme Que costumam ser Mais pesados Mas como eu disse Esses são Muito incríveis Tá Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que eu possa Ter ajudado Vocês aqui Porque como eu disse Os produtos da linha São bem caros Se você tiver condição De parar uma promoção E adquirir O kit inteirinho Para testar Porque pele É pele Cada um tem a sua Cada um tem seu diferencial Então o que deu muito certo Para mim Pode não dar certo Para você Porque a gente Né Biotipos DNA Tudo O mais Aqui interferindo O clima A região Então Espero que vocês Possam testar Para dar Aí também O feedback De vocês Se você já Já testou Qualquer produto Dessa linha Já deixem Nos comentários Para Né Fazer essa troca De experiência O batom Que eu estou usando Hoje É de Make B O batom Sticky Semi mate Nude Sticky Vocês sabem Que é um Dos que eu amo Da marca E da linha Agora sim Missão cumprida Com esta resinha De hoje Mega resinha Espero que vocês Tenham gostado Eu deixo vocês Agora no colo Do pai Saiba que o nosso Senhor Jesus Ele está cuidando De você Por mais que você Acha que não está Que já foi renegado Que está difícil Meu amor Não está Sorria Bota o sorriso Nessa cara Agradeça Eu sempre digo Para vocês aqui Agradeça Por tudo Independente Do que seja Seja algo Que seja muito bom Algo que você O seu espírito O seu corpo A sua mente Não reconhece Como muito bom Simplesmente Agradeça Porque só Nosso Senhor Jesus É capaz De nos dar O norte E nos fazer Enxergar Aquelas pequenas Coisas Que nós Não enxergamos E ele É que nos faz Perceber Que é tudo No tempo Dele Tá bom Te espero aqui Para um próximo vídeo Tá E vocês já sabem Vídeos aqui no canal De domingos Segundas Terças E quintas E muitos vídeos Extras por aí E lógico Estão tendo o que? Isa todo dia Então né Meu amor Pelo amor de Deus Eu não sei o que É que tu está esperando Não sei O que é que tu está esperando Para se inscrever Aqui nesse canal Tá Então se inscreve Para acompanhar Tudo que vai ter Durante este mês de abril Que só o Senhor Jesus Para me dar forças E me guiar nessa jornada Porque eu não sei Como é que vai ser isso O restante do mês Mas com fé em Deus Vai dar tudo certo Então eu te espero Amanhã No próximo vídeo Um supermerga beijo E tchau